Na hora que o sol descampa Para esconder no poente Vejo o silêncio da noite Se aproximar lentamente A brisa leve que sobra Enche minha alma de dor Trazendo a marca lembrança Ver quem já foi meu amor Sei que tu não compreendes A dor da ingratidão Por que não sentes na alma A sombra da solidão Porém se teu novo amor Te desprezar sem piedade Então irás compreender Oh quanto dói a saudade Eu quero ver-te chorando Igual eu chorei por ti Eu quero ver-te sofrendo A mesma dor que eu sofri Porém não é por vingança De ti não guardo rancor Talvez sofrendo tu volte Aliviar minha dor Porém não é por vingança Como vem doing isso Eu quero ver